E aí, pessoal? Vamos resolver a questão 149 aqui do Enem, né? Vamos ver aqui se é fácil ou se é difícil. Então, diz assim, torneios de tênis, em geral, são disputados em um sistema de eliminatórios simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, né? Com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Então, dessa forma, na primeira fase do torneio, conta com dois Enem competidores. Então, na segunda fase, né? Restarão apenas Enem competidores, né? Então, vai cair metade cada fase. E assim sucessivamente até a final. Então, esse é o procedimento, né? Então, continuando aqui, um torneio de tênis disputado nesse sistema vai ser com 128 tênis. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dada por. Então, tem uma alternativa A até a alternativa A, né? Então, vamos ver aí no que vai dar esse torneio. Vamos ver aí, observar primeiramente aqui, né? Que o número é uma potência de 2, né? O 128 tênis é uma potência de 2. E essa potência de 2, se a gente for dividindo ela pela metade, então a gente vai encontrar 2 elevado a 7, né? Então, vamos ver aqui. No primeiro jogo, eu vou obter 64 jogos, né? Na primeira rodada, na realidade. Porque eu vou dividir a metade, né? Então, vai ter 64 mais 64, né? Que dá igual a... Implica 64 jogos, né? Cada time aqui, né? Vai jogar com um time daqui, por exemplo. Cada grupo, né? Então, vai ser 64 jogos. Agora eu vou... Na metade de novo. Vai sobrar 64 times, cada um vai vencer. Cada jogo vai ter um vencedor, né? Então, 64 times dá 32 mais 32, né? Implica 32 jogos, né? Cada jogo vai ter um vencedor. Agora 16... Mais 16, né? Implica 16 jogos. Ou seja, aqui são times, né? São times... Dois a dois. Dezesseis jogos. São 16 jogos. Agora... Oito com oito, né? Oito time com oito time. Então... É... Oito jogos, né? Oito time vai jogar com oito time. Agora quatro time vai jogar com oito time. Vai implicar quatro jogos, né? O time só pode jogar contra o outro, né? Pode jogar contra si mesmo. Dois times com dois times. Dois jogos, né? Semifinais aqui. Então, vai ter dois vencedores e dois vencedores, né? Um mais um vai ser um jogo, né? É... Mas aqui a gente já tem apenas a montagem dessa soma, né? Então... É a alternativa... Alternativa E, né? Resposta aqui, né? Nem precisa calcular a soma. Então é isso, pessoal. Então essa questão aqui foi fácil, né? Foi... Moleza aqui pra nós. Até a próxima aí. Até a próxima aí.